É uma tarefa muito árdua, né, porque nós, depois de tudo que nós quisermos, manter esse estado não tem sido fácil, é um custo muito alto, manter ele sempre limpo, né, vocês hoje, quem enxergar hoje no estado de rua, está vendo que nós estamos limpando a goiça de vento, no inverno, a chuva, você deixa como o estado nosso, predomina o branco, você fica com ele muito sujo, porque cai aquela sujeira dos degraus na chuva, então nós estamos agora fazendo, vamos dizer assim, uma asepsia no estado como um todo, então quem enxergar hoje, ela viu o anel superior já todo branquinho, porque ele estava ali meio preto, a gente agora está fazendo um trabalho ali de, com a água na pressão, com a massa para poder tirar, para poder tirar exatamente esse lodo que estava na arquibancada. O que traz o restante é a manutenção, quer dizer, a dificuldade é exatamente essa, é o recurso, né, um recurso muito escasso, a gente tinha expectativa de chegar até o final do ano aí, pelo menos aí, disputando a série B e a gente está, enfim, esse percalço não é só a patrimonial que está sofrendo, é o executivo que está sofrendo, todos os setores do Santa Cruz que estão sofrendo. Então, hoje a gente está tentando contar com a colaboração aí de muitos associados e proprietários de cadeiras do Camargo, acho que façam aí alguma antecipação para que a gente possa passar essa tormenta aí até o final do ano, cumprindo todas as obrigações com a patrimonial, hoje a patrimonial não tem salário atrasado, ela não tem encargos de qualidade nenhum atrasado, mas a gente tem feito um trabalho aí no Flumininha e esses parceiros que sempre foram parceiros nossos, tem realmente chegado juntos nessa hora difícil, né, então a gente espera que até dezembro, quando a gente começa, em janeiro, disputar o campeonato da terra-ambucana, oxigenar, vamos dizer assim, o caixa do clube, né, por conta das receitas do futebol e por conta, naturalmente, das renovações, das taxas de manutenção e tudo, então até lá a gente realmente vai passar por, estamos passando por uma coxa muito grande.